O sol, vê se não esquece Me ilumina, preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai 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 O mundo se distrai